Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vai aí? Começando a produzir já? Olha essa experiência aí atrás. Outro dia a gente fala dela, a gente conta melhor, mas é um sistema semi-hidropônico também. Tá vendo lá? Cebolinha, lá embaixo tem um pouco de salsa, tem várias coisinhas que estão sendo plantadas aí para fazer teste. Hoje a gente vai falar sobre os passos fundamentais de uma hidroponia. A gente pode dizer assim que são os pilares de uma hidroponia. Eu não sei quanto tempo que eu vou gastar para falar com vocês, eu sei que a chuva está vindo, então eu tenho que falar mais rápido, né? Mas vamos lá então. O primeiro pilar, eu notei aqui, é o pilar da produção. Então eu tenho que ter produtividade, eu tenho que trabalhar com sincronismo dentro da minha produção. Eu tenho que entender que um canteiro desse, quando eu cortei, todo o agrião, ele vai dar uma murchada, mas eu tenho que ter outro vindo já, com produção sempre. Eu não posso perder isso. Eu tenho que ter um hortelã que eu começo a cortar lá embaixo, quando eu chego aqui em cima, ele já está na hora de cortar de novo. Então produção, eu vou plantar sempre minhas mudas de sete em sete dias, do jeito que eu falo com vocês. Eu tenho que ter isso. O segundo pilar de uma hidroponia, eu vou encostar um pouco mais aqui, que eu acho que vai chover bastante, hein? É a nutrição. Eu tenho que estar com meu pH-metro, meu condutivímetro, sempre à mão. Eu tenho que ter isso junto com o meu dia a dia. Eu tenho que trabalhar a condutividade, eu tenho que trabalhar a minha adubação, entendendo que eu tenho que ter isso sempre de uma forma que eu não vou errar. Eu não posso errar na adubação. A gente fala que é um lugar que a pessoa tem menos chance de errar. E é verdade, menos chance de errar, mas pode errar. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Eu vou virar o celular aqui, porque tá dando umas manchas aí já, acho que é a chuva. Peraí. Então galera, eu tenho que ter minha nutrição equilibrada. Não importa se eu compro o pacotinho pronto, se eu faço a minha própria solução, se eu uso a solução nutritiva do Wagner. O que eu estou fazendo? Eu tenho que ter esse norte que eu tenho que ter certeza que a minha nutrição não vai ter problema. Olha o pepino aí. Outra situação que a gente quer levantar e trazer para vocês é o manejo integrado de pragas. O manejo das pragas. Eu tenho que estar prevendo sempre o que vai acontecer na minha hidroponia. Eu tenho que entender que praga sempre vem. Parou de passar água, já começa a murchar. Então eu tenho que criar um cronograma de ação. Eu tenho que trabalhar com uma ação preventiva dentro da minha hidroponia. Por exemplo, essas rosas do deserto aqui estão no sistema semi-hidropônico. O que é o grande problema da rosa do deserto? No meu canal, no outro canal, vocês já viram lá, que eu falo muito. Aqui, no caso, atacou muito o acro. Por quê? Porque deixou-se de se fazer uma aplicação preventiva. Entende o que eu quero dizer, galera? Então você tem que ter sempre um modelo garantido para que isso não venha a acontecer na sua hidroponia. Então eu tenho que ter, no caso, vamos dizer assim, um processo que pode ser um calendário de prevenção. O pessoal pode chamar aí de manejo integrado de pragas. Eu estou dizendo que a gente tem que ter um calendário de aplicação possíveis para que eu não tenha, depois, que curar o problema que já veio acontecer. Vamos trabalhar sempre com prevenção. Outra situação que é legal, que a gente tem que ter sempre, é as nossas vendas. A gente tem que trabalhar... Olha só, gente, está chovendo com pressão. Já me encostei um pouco aqui debaixo do sombrite que tem nessa área, para mim, não tomar tanta chuva. Mas é na hora das vendas. Eu tenho que ter, dentro da minha venda, uma quantidade, uma qualidade e agradar o que o cliente... Agradar o cliente. Entender o que o cliente quer. Então eu quero alface crespa deste tamanho, eu vou vender e vou plantar sempre alface crespa deste tamanho. Eu tenho que ter isso dentro de mim. A minha venda nunca pode faltar em uma semana, porque senão o meu comprador geralmente vai atrás de outra pessoa. Olha só, gente, está chovendo com pressão. Então são os cinco pilares e os cinco pontos que eu acho que vocês tinham que ter na cabeça sempre. Eu, pelo menos, tenho isso sempre. Produção, nutrição, manejo integrado das pragas, cuidado, prevenção das pragas. Eu esqueci de um que resume todos eles e é o quinto, que é a questão de monitorar. Monitorar, a gente já mostrou ali um pezinho que deu problema. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu achei agora há pouco aqui, que tem que ser monitorado e é o olho do patrão que engorda o boi. A rocinha acabou aqui de tomate, acabando aqui a rocinha de quiabo. Lá já começa a outra, está vendo? Olha só, monitoramento que a gente fala. Alface na hora de colher, é pronta para ser colhida. Aquela história que eu sempre falo e eu tenho um vídeo que eu falo. É justamente isso. Para mim, o principal problema de uma hidroponia é a falta de monitoramento. De todos, é quando a pessoa não tem o monitoramento. O que aconteceu nesse canteiro aqui? Todo mundo que tem hidroponia pode falar que isso é coisa que acontece mesmo. Os outros canteiros foram todos colhidos, menos esse daqui. É o caninho entupido. O caninho entupido, por falta de monitoramento. Olha só, os primeiros pés ficam bons. Já os outros secam todos, está vendo? O que vai fazer aqui? O que era para ter feito aqui? Monitorado. Se monitorar a tempo, não teria esse problema que vocês estão vendo aí. Beleza? Então está aí, cinco pilares de uma hidroponia. Galera, e coloque embaixo alguma sugestão de vídeo que vocês acham que é interessante a gente gravar. Beleza? Abraço, fiquem com Deus.